Por mais fácil parecer, eu te vejo contra a mão Por mais fácil parecer, sei que sou das meu em vão Num acerto lugar frio, desfaria Num acerto lugar frio, desfaria O seu estar Sei que sou das esses filhos longos Esses filhos longos em teus seios de mãe Sei que sou das esses filhos longos Esses filhos longos em teus seios de mãe De mãe, de mãe, de mãe que está Fez um mundo de corpos, de vivos, de mortos, viventes, correntes, tristões Fez um mundo de morte, de vida Que nasce de repente Se sinta no tempo Te escondeu Com cargos e folhas Te escondeu Todas as suas histórias Sou tão vendedor Seguero me escolha Te estender Confundo minha forma Sou tão vendedor Seguero me escolher Seguero me escolher A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eis um mundo de corpos, de vivos, de mortos, viventes, correntes, tristões Eis um mundo de morte, de vida, que nasce e de repente se sinta no tempo A CIDADE NO BRASIL Confundo minha forma Sou tão melhor Com cargos e folhas Distendeu Com passos e histórias Sou tão melhor Sou tão melhor Seguiro mi sonha Distendeu Com curto minha forma Sou tão melhor A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.